Vamos para o Vale do Aço. No Vale do Aço, a Gisele Ferreira e Jackson Rica foram conferir a movimentação nas rodovias da região com o início da operação de finados realizada pela Polícia Militar Rodoviária. Boa tarde para você, Gisele. Oi, Nico. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. A Polícia Militar Rodoviária começou nesta quarta-feira a Operação Finados 2023, que vai até domingo. Olha só, são mais de 2.400 quilômetros de rodovia de jurisdição da 12ª Companhia de Policiamento Rodoviário. A gente vai conversar agora com o Major Ednilson Caldeira para falar mais desta operação para a gente. Major, boa tarde. Então serão aí muitos dias de operação aqui, até domingo, né? Boa tarde. A operação iniciou aí durante essa madrugada, né, do dia 2, e vai se estender até o dia 5, o último dia de feriado. Pois nós estaremos aí com os nossos policiais, a nossa administração, toda empenhada para dar segurança e fluidez no trânsito dessas rodovias. O que que vai ser fiscalizado, Major? Olha, tem dois objetivos a nossa fiscalização nas rodovias. A primeira é coibir tráfico de drogas, é coibir o tráfico ilegal, né, de arma de fogo, a pessoa trafegar aí ilegalmente com arma de fogo e também retirar aí pessoas que porventura estejam comandadas de prisão em aberto das rodovias, né, fazendo o policiamento ostensivo geral para dar segurança aos usuários da via. E em segundo lugar, nós fazemos a fiscalização de trânsito, olhar as condições dos veículos, documentação, né, do condutor e também do veículo, para que todos os usuários da via tenham segurança para transitar e que não ocorra, não aconteça acidente de trânsito com vítima ou sem vítima. Inclusive, a polícia também já começa, né, a cobrar hoje o CRLV para os veículos com placas de final 7, 8, 9 e 0. É, até ontem, dia 31, nós não estávamos cobrando, a partir de hoje, então, nós estamos cobrando aí essa documentação e nós solicitamos que o condutor verifique as condições lá no site do DETRAN, porque às vezes ele paga o documento, paga o IPVA, paga a taxa de licenciamento, mas o veículo não fica licenciado para o ano de 2023. Então, é interessante que ele verifique se tem alguma multa, qual o impedimento que porventura tenha para que esse documento tenha validade. Mas, Jó, a gente sempre ressalta aqui, né, lembra quais ainda são as principais infrações cometidas no trânsito durante esse período, que é um período maior também de viagem das pessoas? É, as infrações que a gente mais percebe, por incrível que pareça, é o uso do cinto de segurança, falta do uso, né, do cinto de segurança, utilização de telefone quando ele estiver dirigindo, seja através de, utilizando para ver alguma mensagem para, ou mesmo, fazer o uso do telefone também, enquanto estiver dirigindo. E também, um muito importante e preocupante para a gente é fazer ultrapassagem em local proibido, né, que geralmente acarreta em acidentes graves aí com vítimas até fatais. Major, muito obrigada. Nico, olha só, a gente já percebe aqui na BR-458, a principal saída aqui para o litoral Capixaba, também para quem vai para o Rio de Janeiro, uma grande movimentação. Este trecho também é muito comum por pessoas que usam aqui chácaras, sítios, lagoas que ficam aqui por perto, então a expectativa é de bastante movimento até o fim do feriado. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. É, bom trabalho para todos aí, né, tomara que a gente não fale de acidente aqui. E mandar um beijo no coração do Jackson Rica, tá dando essa moral pra gente aí, né, por uns dias, até a volta do Rodney na segunda-feira. Valeu, Jackson Rica!